Uma vez Eu treinei muito depois de Londres, porque eu não queria ter aquele sofrimento. Depois da minha derrota, que todo mundo me criticou, falou que judô não era para mim, que eu era vergonha para a minha família e agora eu sou campeã. Comecei a judô com cinco anos, porque eu gostava bastante de brigar na rua. Comecei a judô com cinco anos. Comecei a judô com cinco anos. A CIDADE NO BRASIL